A Dance Center começou uma brincadeira, depois eu estava a terminar o curso e não como Dance Center, não com esse nome, com outra denominação e então surgiu a oportunidade de se organizar em aulas de dança na Universidade, de eu ficar à frente com essas aulas e depois... Olha só! A banha é nossa! A banha é nossa! A banha é nossa! Pera aí, o que eu espero? Agda! Agda é nossa! Agda é nossa! 1-0! Eu estou tendo o primeiro melhor para vocês, não é? Eu estava, eu estava a ser o primeiro, eu estava a ser o primeiro. Eu estava a ser o primeiro, não estava a ser o primeiro, não estava a ser o primeiro, não estava a ser o primeiro. Então, numa brincadeira, surgiu a possibilidade de se criar uma escola, um núcleo de pessoas que estariam à frente de, digamos, de várias modalidades, danças latinas, depois mais tarde, dança contemporânea, dança para crianças, balé, jazz... Dance Fusion, Rory for Hip Hop... E eu decidi abdicar da minha área de formação, da minha vida académica, não abdiquei, terminei, obviamente. E criei a Dance Center. E criei a Dance Center. E agora, trabalhamos em Aveiro, aqui em Agda também. E em Oliveira do Ar, em Oian, em Lamego... E onde haja trabalho, a gente está lá. E no São Senas? E no São Senas também, obviamente. Dizendo cin엔. E no São Sônia.